Kaline Calçados, loja da fábrica. Quem fabrica vende mais barato. E aqui você vai encontrar calçados. Gente, presta atenção. A partir de quanto, Kaline? A partir de 10 reais. É muito bom. E tudo no atacado e no varejo. No atacado e no varejo. Atendemos sacoleiras de toda a região. Você pode ter um lucro de até 200% na revenda. E ainda tem facilidade pra você pagar. Pode pagar o boleto, no cartão, a melhor facilidade. E ainda tem muita novidade, primavera, verão. Primavera, verão. Toda semana tem novidade. A gente tem modelos lindos, em rasteira, sapatilha, mocassim. Tudo da moda. Loja incrível. Aliás, lojas incríveis. Na Barão do Rio Branco, em Birigui. E também aqui na Galeria Giga, na Anitta Garibaldi 44. Aproveita, Kaline Calçados. Atendimento, lançamentos. E ainda você pode comprar no atacado e no varejo. Passa aqui.